Fala, pessoal do youtube, eu vou fazer um vídeo de super marci 64 e as lendas e mistérios ai do luid mesmo que falar que a série não vai continuar, desculpa eu avisei muito ai que ia continuar eu esqueci de falar que eu não ia ter como gravar, então eu to ai fazendo esse vídeo eu esqueci que não ia ter como gravar então eu vou fazendo esse vídeo que que não vai ter continuação essa série, me desculpe um dos mais, tipo, tongões assim, que os caras fizeram para descobrir o luid algumas teorias e tal, eu quero lendo uma parte ai dos lendas, umas partes ai que eu gravei bem, deu para levantar algumas teorias sobre o porque de todas aquelas coisas lá para fazer para liberar o luid e bem pessoal, o vídeo é só para avisar que não ia ter continuação mesmo então eu tinha achado muita coisa legal como o Yoshi me deu um rifle de combate e dois roubles, não to brincando bem pessoal, o vídeo é só esse mesmo para falar que não vai ter continuação essa série ai das lendas e das luid mas eu to pensando em fazer um vídeo de GTA San Andreas sobre os caras fantasmas então é isso pessoal, muito obrigado muito por esse vídeo se você gostou do vídeo deixa um like, comenta e compartilhe adianta os favoritos e se inscreva no canal e pressionar uma folha de medo tchau 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 tchau